Bem, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, sou o Yokai. O vídeo hoje é um AF, aforismo filosófico de Star Wars, 7ª temporada, 1º episódio. Começamos a última temporada, só falta mais uns 8, talvez, não sei quantos, mas são pouquinhos, tá? E no meio da temporada, antes do episódio final, eles param de fazer aforismas ou frases motivadoras, tá? Primeiro de tudo, eu vou gravar apenas na tela para vocês verem a frase comigo, e essa frase, ela é muito bonita, interessante mesmo, ela é muito sábia. E ela é, assim, bastante legal para pensar sobre, né? Para até pôr em prática, na verdade, essa frase aqui. Então, é, embrace others for their difference, for that makes you roll, isso aqui é roll, né? Então, é mais ou menos como apoie, ou abrace, ou aceite os outros pelas suas diferenças, porque isso faz você completo, inteiro, né? A lógica é essa da frase. A tradução do Legendre pecou levemente, não tanto, tá? Um pouquinho só. Ele falou, apoie os outros pelas suas diferenças. Eu concordo que apoie é uma boa palavra para usar aqui, mas eu acho ela fraca, acho que tem que ser mais intenso. Ela é uma coisa, uma escada, um grau a mais de intensidade, um grau a mais de intimidade, proximidade e aprofundamento. Apoio é uma coisa mais secundária, uma coisa mais circunstancial, uma coisa mais leve, mas o embrace é uma palavra forte, né? Ele é mais forte do que apoie, né? Apoie em inglês eu não sei como é que ficaria, talvez support, né? Ofereça apoio, ofereça um auxílio, né? Mas é diferente de embrace. Embrace é muito pesado, tá? Então a lógica do embrace, segundo o tradutor, ficaria mais ou menos como abraçar mesmo. Abraçar, adotar, abranger, incluir, compreender. Dá uma coisa de compreensão, de trazer o outro para a sua própria identidade, de juntar-se ao outro numa espécie de simbiose. Abraçar o outro é perder a fronteira de um para o outro, né? Você se torna uma única unidade, você abraça, não é mais um corpo ou outro corpo. É o mesmo corpo apoiando 100% o outro corpo, no sentido de gentileza, não no sentido sexual, mas no sentido de inclusão completa do outro, né? Então embrace é considerar a totalidade do outro. E ela faz sentido com a continuação da frase, porque a totalidade do outro, quando você a abraça, aceita ela, no caso aqui, não como apoio, que é uma coisa mais simples, mas é supérflua, superficial, mas no sentido de abraçar os outros pelas suas diferenças, isso é fenomenal, tá? Isso é muito sábio, tá? Aceitar os outros, abraçar os outros, compreender os outros, incluir os outros pelas suas diferenças. O normal é incluir os outros pelas suas semelhanças. Eu sou igual a você, eu tenho a mesma crença que você, eu aceito você. Eu sou parecido com você, eu gosto das mesmas coisas que você, eu aceito você. Isso é o padrão, né? O padrão de comportamento. Se você não sincronia com o nosso valor moral, com a nossa verdade aqui no sentido territorial, no sentido social, aqui nesse contexto de socialização, para assim dizer, de ambiente comum, de atmosfera, de círculo, de relações pessoais, se você não tem sincronia com o círculo, você não é abraçado, você é excluído. Eu falo isso por experiência própria, de infinitas vezes eu sou diferente e eu também tenho dificuldade em me relacionar com o diferente. Apesar de eu tentar trazer o diferente para uma relação de diálogo, debate, é muito comum você entrar em atrito ou mágoa, rancor, no sentido de ferida. Você causa feridas, queimaduras, por estar próximo dos outros e a sua diferença ser incômoda, tá? Todo mundo sabe que isso é real, né? Quando você, por exemplo, tem uma função de hierarquia, aquilo que não obedece é o incômodo. Quando você tem uma relação de, digamos, coletividade, aquilo que é muito fora da curva e não segue os mesmos ditames culturais, comportamentais ou de valores, é incômodo, tá? Você não se sente bem, se você é de uma comunidade evangélica, com ateu ali. Você não se sente bem em uma comunidade otaku, com... Sei lá, com... Otaku é o contrário, não sei, não sei. Otaku é meio difícil de pensar o que é o contrário é um otaku. Um acadêmico? Um acadêmico que não cultiva cultura de massa? Um cara erudito? Um erudito, talvez. Um erudito seria estranho em um grupo de otakus, né? Porque erudito tem outras vibes, otakus são um pouco mais, digamos, cultura popular de massa, né? Por assim dizer. Então, um erudito seria um pouco estranho. E seria um conflito ali. Não teria tanta amizade. Apesar de eu sou... Eu não sou erudito, né? Acho que não. Eu sou erudito também, né? Acho que sou mais otaku, né? Sou varza. E todo mundo... Entender os outros na sua diversidade, aceitar os outros na sua diversidade, estar ao lado dos outros na sua diversidade, nas suas diferenças ou diversidades... A palavra de diferenças ou diversidades funciona, né? Aqui é differences, né? Mas pode ser diversidade, né? Mas diferenças é a mesma coisa aqui, é a sinônima. Pois isso, esse ato de você estar ao lado das diferenças, esse ato de você estar ao lado da complexidade, das infinitas identidades, das infinitas autoridades... Autoridades não, no sentido de... Na autoridade, eu queria falar de alteridade. Nas diferentes alteridades, que são as posturas de existência particular únicas, pois isso te torna completo. Isso é lindo. Lindo. Normalmente, a gente sempre está incompleto, porque a gente tem a capacidade de destruir o outro para se tornar completo. Destruir o outro não te torna completo. Destruir o outro te torna... um monstro. Matar ou asfixiar ou brutalizar o outro pelo outro ser o outro só implica que você não está completo. Implica que você está, sim, sempre imperfeito. Você se torna imperfeito por negar o outro. Então, aceitar o outro na sua diferença, na sua identidade, na sua autoridade... Alteridade, não autoridade. Alteridade, na sua singularidade, é aceitar a si mesmo, porque você não tem mais vínculo de rancor ou ódio ou de segregação ou de malefício em direção ao diverso. E nisso você se torna completo. Porque o outro, na sua diversidade, aceitando você também, lógico, o outro não pode ser o inimigo. Ele não pode ver você como oponente ou inimigo. Ele tem que ver você como uma diferença e te aceitar também. Porque se apenas um lado aceita, um dos lados usa e manipula. É tipo assim, digamos que você tem um patrão, e o patrão é gente boa, aceita a diversidade e tal. Só que exatamente por ele aceitar a diversidade e entender as suas circunstâncias, você começa a manipulá-lo, subir em cima e se aproveitar da pessoa. Ah, vou faltar tal dia, vou atrasar tal dia, de propósito. Não porque você tem vontade, não porque você está, tipo, num evento é necessário que você atrasa ou falte, mas sim porque você faz de propósito uma manipulação e prejudica o seu patrão. Porque o seu patrão deu liberdade demais pra você e confia demais em você e abraçou sua diversidade. Aceita o seu caráter meio dúbio, mas aí você reforça o seu caráter meio dúbio e não aceita o seu patrão. Em vez disso, você nega a gentileza, nega a sabedoria, a humanidade dele e usa a humanidade dele como trampolim. E talvez seja por isso que as pessoas ficam sempre com rusgas uns com os outros, com uma espécie de guerra eterna entre uns contra os outros. A guerra é do lobo contra o lobo. Não, peraí. O homem é o lobo do homem. Metáfora lá do... Não sei o nome. O filósofo Thomas Hobbes emprestado de um filósofo grego, se não me engano. Ele emprestou de um filósofo grego e ele falou que o homem é o lobo do homem. Então, o homem destrói o próprio homem. O homem cria as fronteiras para negar os outros. Então, esse que está buscando vantagem em vez de entender a gentileza do outro, mas sim nega a gentileza do outro usando essa gentileza como se fosse uma alavanca para ter vantagens e privilégios, para prosperar às custas dos outros, destrói com a sociedade. Eu não falo isso só do empregado com o patrão. O empregado pode ser uma tranqueira. Eu falo isso também do patrão com o empregado. O patrão pode ser um capitalista que nega o bem-estar e a dignidade do empregado e não aceita a diversidade dele como equivalente a ele. Como alguém que tem o mesmo acesso à cultura, o mesmo acesso a produtos, bens de consumo, o mesmo acesso a algumas outras coisas que ele, como elite, casta, dominante, como burguês, tem acesso. E aí ele joga o trabalhador como uma casta a outra, alguém que deve ser usado, que nem um pano de chão, e descartado. Que é o tipo capitalismo na sua origem, na sua essência. E não só capitalismo, monarquia, sim, imperialismo, sim, reis em geral, que é uma monarquia, né? Enfim, vários complexos, gerências sociais em geral, tendem a isso. Tirando gerências coletivistas, que não tendem a isso, que aceitam a diversidade do outro, porque o outro tem uma diversidade praticamente idêntica à sua. Porque você foi criado no mesmo ambiente e tem as mesmas frequências, as mesmas consequências, as mesmas tendências. Então daí você não difere tanto, né? Então tem esse ponto. Agora, uma aldeia indígena com outra aldeia indígena, eles tretam com o outro. Então tem aquele esquema, a diferença não é aceita. Eles brigam, matam. Talvez seja inerente ao ser humano, essa competição, e ao mesmo tempo que é uma competição, é um controle alheio, essa tendência de invindade, por assim dizer, de sempre buscar a superação, sendo um parasita, ou um carnívoro, um predador, ou um talvez chefe ou líder, um privilegiado, como um modo, digamos, natural da própria, do próprio comportamento da estirpe, da espécie humana, que é a estirpe dos primatas, por assim dizer. Tem outros primatas que fazem isso, e outros primatas que se comportam de outro tipo, cada primata de um jeito, cada primata tem as suas próprias regras, funciona de maneira complexa, se for pesquisar isso, vai ficar anos pesquisando, vai virar um doutorando, ou um mestrando no assunto, e vai descobrir um monte de coisas, ao mesmo tempo, essas coisas ainda não vão ser tudo. Porque as informações são dinâmicas, tanto quanto o estudo, o estudo muda, as informações mudam, as coisas evoluem, as coisas divergem, diversificam. Então você vai estudar a vida inteira, vai ter uma tese basilar, para sustentar a tese do seu próximo pesquisador, que vai ser seu herdeiro, digamos, digamos que você nasceu em 1900, daí o pesquisador de 1970, vai estudar o que você fez, vai usar a base do que você fez, e criar uma nova teoria baseada nela, ampliando o castelo de respostas, que nunca são respostas definitivas, mas que são necessárias, para que se construa a cultura humana, entendendo as complexidades, da própria existência, no sentido orgânico, e no sentido existencial como um todo, que é no sentido do mundo, né? O mundo e a organicidade, o mundo e as tendências das espécies, entre outras coisas. Então o que eu quero dizer é que, talvez a humanidade seja egoísta por natureza. Talvez a humanidade seja predadora, e também suicida, e também, apesar de ser social, né? Viver em sociedade, ela não consiga de maneira alguma, não ser um predador, não ser um parasita. E não ser, meio que canibal, canibalizar a si mesma, para ser forte, mais poderosa, e sobreviver às custas dos outros. É o que a gente faz em relação à natureza, a gente sobreviver em relação à natureza, a gente canibaliza a natureza. Seja ela vegetal, seja ela animal, seja ela mineral, ou seja ela água. Água é mineral também, talvez. Água é um... Não sei, tudo faz. Enfim, a gente canibaliza a natureza para sobreviver, a gente sempre tem que estar na hierarquia, hierarquia de consumo, onde a gente está, entre aspas, numa teia de vida, mas com uma vontade particular egoísta de sobrevivência que faz com que a gente pense que a nossa parte na teia deve ser primordial, privilegiada e defendida com todas as forças. E daí isso não nos torna completos, nos torna completamente decadentes. As únicas sociedades que conseguem ser mais construtivas e felizes são as coletivistas, no sentido de bem-estar social, não no sentido de avanço tecnológico, avanço utópico, entre outros, mas no sentido de sincronia e também equilíbrio com a natureza, onde não agredir a natureza, faz par da natureza numa mesma linearidade, numa mesma frequência, e não se torna rei na natureza, se torna apenas um fluxo, por assim dizer. E fluxos deixam de ser fluxos quando eles mudam de forma, ou seja, desaparecem. E nem tantas e tantas espécies no planeta já desapareceram. Milhares, trilhões de espécies. Seres vivos. Trilhões mesmo, literalmente trilhões. Eu acho. Se não trilhões, bilhões. É de todo mundo. A frase, ela fala o contrário. E isso é o legal, porque você pensando sobre como você se comporta em relação às diferenças e o quanto isso deixa você mais desumano e mais vazio e te torna, entre aspas, um predador ou um monstro e parte do problema e não da solução. E quando você entende o outro, a diferença como parte de você, aquela parte que te faltava, e aceita o outro de maneira simplesmente completa, simplesmente total, vê no outro a possibilidade plena de cooperação e coexistência, de compreensão e de, digamos, prosperidade coletiva, quando o outro é um parceiro, um comum, um igual, ou um equivalente, uma equidade da vida, a diferença te completa, porque a diferença faz o quê? Ela faz aquilo que você não tem e quando duas pessoas que têm diferentes capacidades se juntam, elas podem ajudar uma a outra e aí as duas prosperam. É que nem a sociedade, a sociedade é assim, são divisões de tarefas e é eficiente. Formigas fazem isso, abelhas fazem isso, divisão de tarefa, tem as que fazem aquilo, as que fazem lá, aquelas que fazem, é tipo a formiga, né? Uma cuida dos bebês, a outra cuida da, sei lá, da agricultura, dos fungos, né? Aí uma vai lá caçar recursos, a outra protege todo mundo como soldado, uma é rainha, então tudo é uma divisão de tarefas. Sociedades comunitárias funcionam assim e aí um é diferente do outro. Uma formiga soldado é diferente de uma formiga que cuida dos bebezinhos, não lembro o nome, das pulpas, das pulpas das formigas, por assim dizer, quando elas vão amadurecendo e cada uma tem uma função, fisicamente falando e hierarquicamente também, em parte, hierarquicamente acaba entrando. Então essas diferenças elas se completam e aí você tem uma espécie bem sucedida. Uma espécie humana é a mesma coisa, é coletivista porque a gente é comunitário, então cada um fazendo um papel, cada um faz o tipo, o cara lá, vai lá e faz o minério do metal na natureza, vai lá e extrai o minério. O outro refina o minério, o outro torna o minério em uma tecnologia junto a um molde de uma máquina ou coisa do gênero. Um outro faz a agricultura, dá comida para todos aqueles que estão na cadeia de produção do metal, de transformação do metal. Aí um dos caras que fez tudo isso faz a tecnologia, aí um outro faz a software, aí um outro faz, sei lá o quê, aí eles pegam o parafuso de outro metal de outra fábrica e junta tudo isso numa linha de produção e vão construir um foguete ou construir um carro ou construir um computador, não sei. É assim que funciona, a cadeira de produção é extremamente eficiente. Cada um faz uma parte, todo mundo junta etapas. Aqui tem alguns que podem dominar várias etapas, então os caras mais estratégicos, os caras que gerenciam os gerentes, entendem a logística do negócio, que fazem mais a manutenção da continuidade da eficiência do processo como um todo e alguns são administradores e alguns são de fato os técnicos. Eles que dominam o êxito em processos pontuais ou em alguns processos pontuais que dignificam a construção do objeto final. A sociedade capitalista avançou muito assim, só que ela avançou de uma maneira tão violenta e tão eficiente que ela destruiu o mundo como consequência. O efeito colateral do avanço da eficiência da sociedade humana, do avanço coletivista, do avanço capitalista e fabril, destruiu sem querer o mundo. No sentido, não destruir o mundo no sentido do mundo, tanto faz, que ele evapore mais. Destruiu a possibilidade da diversidade de utilização do mundo. E agora a gente tem que fazer o quê? Tornar eficiente e manter a destruição controlada. O que é destruição controlada? É você fazer uma agroecologia, é você enriquecer o solo para ele voltar a ter fertilidade, é você reciclar materiais sem que isso, levando isso a dar, de fato, uma reciclagem positiva e não ser extremamente, digamos, ambicioso e se distribuir as riquezas e ter um projeto coletivo, como uma comunidade. E essa comunidade, ela não visa hierarquias ou poderes ou enriquecimento, ela visa apenas prosperidade. E a prosperidade da raça humana é a sobrevivência interplanetária. Então, se a gente tivesse uma comunidade que mantivesse as capacidades de cooperação com a existência e de projeto em comum, separando função, mas todo mundo como uma unidade, seguindo a regra, como se fosse um robô mesmo, como se fosse um programa, a gente conseguiria nos programar como coletividade e ascender a patamares de avanço onde a gente não ameaçasse a nossa própria sobrevivência no processo, que é o que está acontecendo agora. A gente está tirando o próprio pé ou a gente está cavando os minérios do barco onde a gente está navegando. Aí o barco está furando e o barco está afundando e a gente está afundando junto com o barco, todo mundo junto. Então, a lógica é essa. Então, se um afunda, todos afundam. Mesmo que o outro que está lá no topo do terceiro andar do barco pendurado no mastro demore para chegar na água e afogar. Ele vai demorar, mas ele vai afogar também. Enquanto a base afoga primeiro, o rico depois se afoga também, porque quem sustenta o rico é a base. Se a base colapsa, ele colapsa também. E como ele está em uma altura alta, ele pode demorar para cair, mas ele vai atingir o chão. Só demora mais na queda, por assim dizer. Ou, no caso, a água aqui, porque ele afunda. É a metáfora do navio. Então, o ponto é essa complementação dos outros nesse âmbito social é incrível de pensar. essa frase dá um pano de fundo para o debate de que como a gente se relaciona com as diversidades e como a gente nega as diversidades ou nega as transformações da nossa própria identidade ou nega a transformação dos outros também. O outro pode mudar de identidade, mudar de opinião, mudar de valor, mudar de religião, mudar de várias coisas. E é normal mudar. É aceitável, aliás, não é só aceitável, é completamente normal mesmo. É 100% normal. As pessoas mudam. Eu mudei várias vezes na vida. Você também que ouviu. Isso aqui vai ter mudado inúmeras vezes. Mas a gente vai mudando a vida inteira. E essas diferenças sendo aceitas, sendo incorporadas junto à dinamicidade das mudanças, onde todos mudam, mas ao mesmo tempo seguem pelo mesmo fluxo em direção ao mar, ao mesmo objetivo, você constrói o que? O completo da espécie. É a completude da humanidade. Onde todos os humanos são humanos apesar das suas circunstâncias diferentes, das suas personalidades. E na máxima possibilidade, que é uma frase horrível, você sana as necessidades de cada um. E todo mundo pode buscar, pelo menos até certo ponto, a felicidade individual para ter uma felicidade coletiva, participando coletivamente, individualmente, no que você entende por fluxo da existência. É uma frase magnífica. E ela começou muito bem a 17ª e última temporada de Star Wars. Ela começa muito bem. É uma frase linda. Uma frase linda. Sim. É de uma sabedoria profunda. E é difícil de aplicar essa frase, porque é muito mais fácil a gente entrar num campo mais bestial, mais monstruoso, de destruir as coisas para sobreviver, como se fosse uma besta mesmo, uma coisa insana, do que entender que você não precisa destruir. Você pode parcialmente destruir, em parte apenas, ou limitar a liberdade de um, libertar a liberdade de outro, um contrato, um contrato, tipo, um contrato à lista das décadas ali do século iluminista, os contratos à lista. Fazer um contrato, cada um perde um pouco e todo mundo ganha. É mais ou menos isso. E é bastante diplomático, e é bem interessante. Nesse ângulo, assim, mais diplomático. Mas eu vou acabar por aqui o vídeo, porque eu estou me ensinando demais. Então, grato pela presença, as pessoas pensem sobre essa ideia. Realmente, é um vídeo que dá para falar bastante, dá para ficar inferindo vários assuntos encadeados, mas leiam com cuidado. E se vocês acharem que a frase é válida, tentem modular a sua existência para entender o como você não nega mais os outros, mas aceita eles de maneira generosa, de maneira empática. Eu tento fazer isso. Essa frase aqui é uma frase que condiciona muito o que eu tento fazer na prática. Claro que não dá para ser 100% assertivo, você erra, você fracassa, você é frágil, você se machuca, você machuca também os outros. mas quanto mais você conseguir completar a si mesmo com a diversidade alheia, mais humano você consegue ser, mesmo que eu nunca quisesse, meu objetivo nunca foi ser humano, foi se afastar dos humanos. Mas por incrível que pareça, quanto mais eu falo dos humanos, mais humano eu me torno. É tipo assim, eu fujo do ponto inicial de partida, mas acabo virando um círculo e voltando para o ponto inicial de partida. Quer dizer, eu era humano, aí eu me desumanizei, aí eu estou tentando não ser humano mais, mas quanto mais humano eu sou, mais humano eu me torno. É surreal, como se fosse um espiral ou um círculo, no caso. Mas é isso, eterno retorno, eterno retorno de chan. Até a próxima, obrigado pela presença e falou galera, até mais.